O telhado concluído, ó, ficou assim, essa partezinha aqui que você tá vendo aqui, isso aqui não é minha, a minha só é aqui da coluna pra lá, ficou assim a parte da garagem, a frente ainda tá do mesmo jeito, o restante da casa lá atrás já foi concluído também. Ó gente, estamos aqui agora fazendo a textura da parede, aí a gente comprou um rolo, cabelo de anjo e comprou aquele decorato ali da Iquim e mandou fazer essa cor, essa cor é a tupinabás da Iquim. Aí aqui a gente pode escolher como quer fazer, se colocar muita massa, fica assim, essa texturinha bem leve, se colocar muita, fica assim, se colocar pra baixo, fica nesse desenho, se colocar pra cima, aí já fica outro modelo diferente, ó, fica assim com as pontinhas todas pra cima. Aí aqui a gente tá escolhendo se vamos fazer assim ou assim, estamos fazendo o teste aqui na parede, mas acho que eu gostei mais desse aqui, bem levinho, bem discreto, né, algo bem lindo, que é pra essa parede aqui, ó, que a gente tava selando, já selamos, já secou, já tá tudo prontinho e agora já vamos ir com a textura, que é aqui a lateral da piscina. Aí aqui começou a revocar essa lateral, mas ainda falta fazer o beiral aqui, aqui ele já fez a parte do beiral, ficou toda feitinha, aí em cima, ó, aí veio rebocando por aqui, aqui na área gourmet, começou a colocar as caixinhas, os pontos elétricos, né, acendedor, a parte de, as instalações da TV, estão sendo colocadas aqui, aí aqui em cima, aí eu resolvi colocar, fazer uma janela, ele não cortou ainda, mas vai cortar, pra dar ventilação lá para a lavanderia, porque eu comprei uma porta basculante pra colocar na lavanderia, mas mesmo assim, aquele lado ali, esse, não entra ventilação, não tem canal de vento, né, aqui, ó, aqui ó, aqui é a porta da lavanderia, aí aquela janelinha que eu mostrei, ela vai abrir aqui em cima, ó, ali abaixo da viga, baldrame, aqui, que é pra entrar claridade e ventilação, porque o vento vem de lá, a direção do vento é de lá, aí vai ser colocada, aí eu tenho um resto muito mais de madeira, e lá o marido fazendo a textura, ó, bem delicadinha, não quero uma textura grossa, não, a gente tá tentando economizar, fazendo essas partes a gente mesmo. Pronto, ó, aqui o telhado como ficou, essa é a parte da garagem, deixa eu chegar mais pra cá. Aqui, ainda falta rebocar essa textinha aqui, aquela coluna ali, ele fez o acabamento, essa daqui ainda tá faltando uma lateral, faltam as outras ali também. Aqui tá sendo feita a impermeabilização da parede, tá, que a impermeabilização ela tem que ser feita antes do reboco, então eu tô fazendo até a quarta fiada, até a quarta fiada de tijolo. Para fazer essa impermeabilização eu tô usando esse material aqui, ó, frio asfalto, tô usando dessa marca, mas a marca não interfere no resultado, ele é assim, é pretinho, pronto, isso é perfeito pra fazer a impermeabilização, eu tô pagando 50 reais nesse baldinho de 3,9 kg. Para pintar o telhado lá, a madeira do telhado aparente, eu usei esse verniz aqui extra rápido da Icine, eu paguei 80 reais em cada latinha dessa. Deixa eu ver a quantidade que vem nela. Aqui, ó, 3 litros e 600. E para fazer lá aquela textura, a gente tá usando isso aqui, ó, decorato clássico da Icine, a gente escolheu a cor, aquela cor é a cor tupinabás, aqui é exterior e interior, tem que ficar muito atento a isso, não pode colocar na área externa, o que não é feito para a área externa. A lata vem com 27 kg, e eu paguei 158 reais na lata já colocada a cor. A gente vai lá na loja e escolhe a cor e eles fazem a cor. Para selar a parede, a gente tá usando aqui, ó, selador para paredes também da Icine, porque, por que Icine? Não é questão de escolha, aqui é a marca mais barata e a que mais tem aqui na minha cidade, é que eu moro no interior, então não tem muita opção de marca, não. A gente compra o que tem nas lojas. Eu paguei 100 reais na lata. Então, gente, esse foi mais um diário de obra aqui da construção da minha casa, espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, continua acompanhando, eu sempre estou postando aqui, normalmente eu posto na quarta e no domingo, só quando acontece algum imprevisto que eu acabo postando em outros dias, mas normalmente eu posto quarta e domingo, então, se você gosta desse tipo de vídeo, quer acompanhar a construção da casa, dicas de construção, dicas para o lar, assuntos sobre maternidade, porque eu também tenho dois filhos e compartilho tudo por aqui. Então, fica juntinho comigo e até o próximo vídeo.